Depois de muitos anos de espera, a Sony finalmente lançou em 2018 o filme do anti-herói Venom, que foi apresentado pela primeira vez nos cinemas em Homem-Aranha 3 de 2007. Em seu enredo, depois de ser infectado por um parasita alienígena, o jornalista Ed Brock se transforma no capiroto em forma de simbionte. Então juntos, eles partem para a briga na tentativa de salvar a Terra. Fala galera, aqui é o Fred Mercês, e no vídeo de hoje vamos ver vários erros no filme Venom que você pode não ter percebido. Vale lembrar que todo filme tem erros, esse vídeo aqui não é uma crítica nem nada do tipo. Além disso, eu vou mostrar os erros na ordem que aparecem no filme, e não do melhor para o pior nem nada do tipo. Então fica até o final que eu garanto que alguns vão te surpreender. No começo do filme, a namorada de Ed acorda ele batendo com o travesseiro. Em meio à conversa, o travesseiro que está atrás de Ed fica mudando o tempo todo de posição. Primeiro está assim com a ponta para o lado, depois assim com a ponta levantada, depois a ponta nem aparece e depois fica assim de novo. Mais pra frente, Ed e a namorada estão jantando. Em um certo momento no meio da conversa, ele começa a rir. Só que imediatamente quando a câmera muda, ele já parece sério. A expressão facial muda completamente de uma hora pra outra. Depois que era demitido, ele vai falar com Annie, e o que você tem que observar é a caixa que ela vai jogar no chão. Na verdade, o copo que vai sair de dentro dela. Eu fui demitida por sua causa. O problema disso aí é que momentos depois, quando ela bate pra pegar essa caixa, aquele copo que deveria estar por ali pelo chão, simplesmente sumiu. Nessa mesma cena, se você prestar bem atenção, vai perceber que uma mesma mulher passa toda hora por eles. Primeiro vemos ela aqui, depois quando a câmera muda, em menos de um segundo, ela já aparece aqui, e quando a câmera muda de novo, já está aqui. Essa daí com certeza tem super velocidade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Indo agora pro mercadinho, no final da conversa que ele tem com Maria, observe que tem um homem saindo desse mercado. Mas quando a câmera muda, cadê o homem? Eu que agradeço. Se você olhar com atenção o celular do Ed, quando ele está procurando emprego, vai perceber que não tem nem sinal de operadora, e muito menos de Wi-Fi. Então a menos que o celular dele seja da NASA, e não precisa dessas coisas, temos mais um erro aí. Depois disso, ele procura emprego em um jornal, que uma hora está dobrado para o lado esquerdo, como dá pra ver aqui pela borda, então a câmera muda, e já aparece dobrado para o outro lado. Quando o Ed vai da Fundação Vida e começa a tirar fotos dos pacientes, ele tira uma foto da Maria com o celular na horizontal. Momentos depois, quando ele chega em casa e começa a olhar essas fotos, a foto da Maria, que como vimos, ele tirou na horizontal, misteriosamente aparece na vertical. Inclusive, se a gente comparar as duas imagens, até o jeito que ela está mudou. A posição das mãos está diferente. Depois que Ed tira a foto, ele tenta salvar a Maria, quebrando a porta de vidro. Nesse momento, o simbionde sai de dentro dela e passa para o Ed. Observe que Maria vai cair no chão com a cabeça virada para o lado direito. Então a câmera muda, e quando volta a mostrar ela, o erro acontece. Ai merda! Na sequência, vemos o Ed fugindo desse lugar por um corredor. Veja que na frente dele não há nenhuma porta, mas quando a câmera muda, olha uma porta aí. Agora, dá onde essa porta veio, que é um mistério. No apartamento do Ed, alguns caras vão até lá para tentar pegá-lo. Em meio à briga, Ed pega um desses caras e joga em cima da mesa. Observe que esse cara vai cair com suas pernas voltadas para cima do sofá. Só que um segundo depois, quando a câmera muda, ele já aparece caído para o outro lado. A briga continua, e ele joga esse outro cara em cima do tapete, onde tem vários papéis ao redor dele. Mas aí, magicamente, quando o ângulo muda, o cara não está mais em cima do tapete. E os papéis também mudaram de posição. Depois disso, o homem que ele jogou na mesa levanta e pega uma arma que está atrás em sua cintura. Então o Ed rapidamente dá onde o Ronaldinho da Ucho e derruba ele de novo. Nesse momento, vemos a arma que ele pegou caindo no chão. Espera! Vocês viram? Em nenhum momento mostrou ele pegando essa arma na cintura. Ele meio que fingiu que pegou, e depois quando cortaram a cena, jogaram outra arma no chão. Esse erro aí foi bem bizarro e muito difícil de perceber. Quando o Ed vai pegar sua moto, ela só tem um retrovisor. No momento depois, quando ele sai com ela, o retrovisor não está mais lá. Continuando, se você olhar na frente dele, não há nenhum carro cinza no lado direito. Então como num passo de mágica, olha um carro aqui! Na sequência, o carro que está atrás do Ed acaba batendo entre dois carros, o que consequentemente faz com que ele fique amassado e com os faróis danificados. No entanto, quando a câmera muda, que mostra novamente esse carro, ele já está perfeito, como se nunca tivesse batido. Além disso, no momento que esse carro bate, dá para perceber que só tem ele atrás do Ed. Porém, depois da batida, quando o vemos novamente, já aparece mais um carro por lá. Anny recebe uma ligação de seu namorado médico para falar sobre o Ed. Nesse momento, ele está com o celular na sua mão direita e o tablet na mão esquerda. Então a câmera muda para Anny, e quando volta a mostrar ao médico, os objetos estão trocados. Agora o celular está na mão esquerda e o tablet na mão direita. No laboratório, quando Anny expulsa a Vena do corpo de Ed, se você olhar lá atrás, dá para ver um monitor, que simplesmente vai desaparecer de uma hora para a outra. Agora ele está aqui, e depois simplesmente quando a câmera muda, e depois volta a mostrá-lo, não está mais. Quando o Ed está esperando o elevador para sair do laboratório, sua mão esquerda está apoiada na parede. A câmera muda, e agora são as duas. Errou! E para finalizar, no final do filme, quando o Vena não salva o mercadinho comendo a cabeça do cara, se você olhar atrás dele, dá para perceber que tem um buraco no teto. Mas o problema desse teto definitivamente não é esse buraco, é que segundos depois, como no passo de mágica, ele já está normal. Na verdade, parece que o Vena mudou de posição, o que também não deixa de ser um erro, já que como vimos, ele não se mexeu. O que foi isso? Bom, então é isso galera, um forte abraço a todos, espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima, tchau!